Olá, meu nome é Mariana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso de Sobrancelhas Perfeitas da Jéssica Soares. Será que esse curso funciona? Será que vale a pena? Para te ajudar, deixei aqui na descrição do vídeo o link do site oficial, caso você queira acessar. E agora, vamos ver um pouco do trabalho da Jéssica Soares. Olá! Você já imaginou ter a sua independência financeira, assim como eu, atuando em um dos segmentos que mais cresce no Brasil? Então prepare-se, porque eu vou te mostrar como isso é possível em pouco tempo. Meu nome é Jéssica Soares, especialista em sobrancelhas e atuo na área da beleza há mais de seis anos. Tenho observado o quanto a beleza e a estética está presente na vida das pessoas, sendo capaz de transformar vidas, renovar e elevar a autoestima. É isso mesmo, sobrancelhas. Com esse nicho específico da área da beleza, você pode ter altos ganhos e para isso nem precisa de um espaço físico. Basta apenas dominar as técnicas. Além disso, pode ter mais tempo para você e sua família, pois será dono do próprio negócio, tendo uma melhor qualidade de vida. Pensando em você, criei o curso Sobrancelhas Perfeitas, um método simples, fácil e que pode transformar a sua vida totalmente. Por ser uma das pioneiras em ministração de cursos online no Brasil, eu procurei entender quais seriam as maiores dúvidas das pessoas em relação a design em sobrancelhas. Então, produzi um conteúdo exclusivo em que você pode começar ainda essa semana. Mesmo que você seja iniciante e não saiba nada sobre o assunto, ou até mesmo se você é profissional e deseja se atualizar. Descubra também como pequenos detalhes podem fazer a total diferença em seus atendimentos, como ter sucesso e se destacar na profissão, como fidelizar clientes e aumentar os seus ganhos de forma escalável. Além disso, o curso Sobrancelhas Perfeitas é totalmente acessível, pois você pode acessar a qualquer momento, através de seu computador, celular ou tablet, mesmo que esteja fora do Brasil. Não perca mais tempo, faça o seu pedido e inicie hoje mesmo o método mais completo de design em sobrancelhas que você já viu na vida. Aguardo você no curso. Um beijo! O curso de Sobrancelhas Perfeitas não é simplesmente um curso qualquer. Ele é um curso único, criado exclusivamente para você que deseja mudar de vida através do design de sobrancelhas. A Jéssica Soares vai realmente pegar na sua mão até você obter sucesso nessa nova caminhada. Aqui nós temos mulheres que realmente estão tendo sua vida transformadas. Transforme sua vida financeira com o curso perfeito. Método de sucesso, aulas didáticas, mercado em alta. Está pronta para fazer trabalhos incríveis como esse? E veja o que você vai aprender no curso de Sobrancelhas Perfeitas. Como encontrar o ponto inicial? Como encontrar o ponto alto? Como encontrar o ponto final? Espessura ideal de sobrancelhas? Sobrancelhas retas, caídas, com falhas? Sobrancelhas com diferença de altura? Design masculino com linha e pinça? Como cortar sobrancelhas onduladas? Aqui nós temos a lista de materiais, fornecedores, mapeamento facial, alinhamento perfeito, correção com sombra, correção com lápis. Aqui nós temos tipos de pinça, tipos de rosto, tipos de olhos, anatomia da pele, conduta do profissional, treino de design e muito mais. E para você que está se perguntando, será que realmente o curso de Sobrancelhas Perfeitas da Jéssica Soares funciona? Sim, ele funciona. Então você realmente pode confiar no curso de Sobrancelhas Perfeitas da Jéssica Soares. Porque esse curso ele é único. Tenho mais um alerta para te dar. É que para você ter resultados com o curso de Sobrancelhas Perfeitas da Jéssica Soares, é muito importante que você se dedique ao máximo nas aulas e tire todas as suas dúvidas com a própria Jéssica Soares. Outra coisa que você precisa saber é que o curso de Sobrancelhas Perfeitas oferece 7 dias de garantia. Então você realmente pode avaliar o conteúdo do curso. E se por algum motivo você não gostar das aulas, você pode estar cancelando sua compra. Que a produtora vai devolver seu investimento sem problemas. Vou ficando por aqui. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!